O seu computador está lento? Pode ser que um ou mais problemas estejam agindo juntos nele. A boa notícia é que em apenas dois minutos e poucos cliques, o nosso software Velocidade do PC vai melhorar a performance do seu computador, sem altos custos. Faça o download e teste no seu PC agora mesmo. Velocidade do PC. Rápido, efetivo e fácil de usar.